E finalmente chegou a hora tão esperada do seu programa de TV favorito, primeiro lugar no Ibope dos Corações de Vêniz. Hoje o Radar traz recordações, veja só quanta coisa boa você vai rever. Estamos começando o único original, grande primeiro de todos, fazer esta televisão ao vivo. Agora outros programas estão no nosso caminho, mas quem conhece a marca registrada sabe que aquele R é único. Portanto o programa Radar está começando agora. Hoje então, ando dizendo por aí que não conseguem enxergar meus olhos na TV, ó, tá aí. Telespectadores, não se apavorem se sair outro caractere. Ali. Executaremos agora a Vigo Bang. Olá, estamos entrando no ar com mais um programa Radar. E ainda hoje você curte uma entrevista com a banda gaúcha Comunidade Ninjitsu. Não saia daí, o Radar está no ar. Calendo Arnaldos, segunda-feira no Manara, Fuang Fu e Zé do Belo. Antes de conversar com a banda a gente já vai conferir um som. E no quadro chamado Carona, onde a gente entrevista as pessoas dentro do carro, a gente vai fazer uma entrevista, vai mostrar uma entrevista com Marcelo D2 do Rio de Janeiro. É isso aí, você não pode perder o Carona com D2. É nessa terça-feira e o cara parou Porto Alegre. No final do... Olá, e aí? Tudo na paz? Espero que sim. Estamos começando mais uma semana com todo o gás, cheio de energia para todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, um papo sobre cinema. E quem está indo para a praia, fica de olho, que tem Boletim do Mar. Que fruto desse amor? Chorando de fome, sem saber quem o escravo... Daqui a pouco a gente vai estar no próximo bloco, batendo um papo com a pessoa da banda Crisio. Fica ligado, o Radar faz um intervalo, é rapidinho, a gente já está voltando. Você sentadinho aí na sua poltrona é nosso convidado. E agora a gente vai dar uma banda aqui pelo Cine de Porto Alegre. Vamos lá? Agora a gente vai lá para a Flórida dos Estados Unidos, ver o que o Gabriel andou aprontando na Disney. Justiça de música rolando aqui. Em primeiro lugar, a gente faz aquele giro com os shows da semana. O que vai rodar agora, gurias? Cidadão Ken e Smoking Gun. Tá certo, então com você, Cidadão Ken e Smoking Gun, participação do Cine de Porto Alegre. Beijão! A gente acaba com a Ana, falou beleza aí, de contar a diálogo. Sem papel a aula. O Radar dá sequência do programa com notícias. Salve, salve, o Radar está começando ao vivo aqui nessa terça-feira, dia 10 de janeiro. Tudo em cima com vocês aí em casa. Agora sim, o Radar vai ficando por aqui, né, Leão? Encerramos com o clipe? Então até amanhã. Problemas técnicos, mas agora já está tudo resolvido e a gente vai para o Diário da História. Vamos chamar o Domício Grilo, nosso repórter, salva-vidas, que está lá na Feira do Livro. E aí, Domício? É para nós. É para nós. Estamos aqui, estamos acá. Muito bem. As recomendações legais, se beber, não dirija, use camisinha, beba com moderação. Boa tarde, o Radar está no ar. Boa tarde, está começando mais um Radar. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar o Radar. Olá, começa agora mais um Radar ao vivo aqui na TVE. Amanhã a gente está de volta a partir das 6h30 da tarde. O Radar volta amanhã ao vivo às 6h30 da tarde. Um bom final de semana para você, gente. Tchau.